O time que tem alma, chega. O time que não tem alma, não chega. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Sim, velho. Beleza. Beijo a outro, mano. Pra Ursa. Obrigado, defesa. Foi, pra lá. Olha o Lucas. Sim, desculpa. Feliz de Maio, feliz de Maio que na sequência a gente possa estar mantendo essa sequência boa aí, e seguir nossos objetivos na temporada, que é muito boa festa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Corpo bem amplo, gesto de passe, gesto de passe, e bora, velocidade, velocidade, velocidade. Vai trocando passe no ar aí. Uma pisada em cada arranca, vai embora, uma pisada em cada. Um, dois, três e arranca, um, dois, três e arranca, um, dois, três e arranca. Um, dois, três e arranca, 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 um, dois, três e arranca. Vamos voltar, vai ser. Não é de jeito nenhum, velho? É fora, fora, fora. Não, deixa eu fazer a cor, é nosso. É nosso, é nosso. A gente se despreza. Inteligência para jogar. Bora, gente. Todo jogo encostando uma final. Conheço os cursos da prática lá. Bem cedo assim, tem que continuar assim. Todo jogo uma final, todo jogo. Temos que tentar, podemos arriscar, temos que ter coragem, velho. O jogo é pra isso hoje. Bora, 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 bora. Bora, bora. Bora, gente. A vibração nossa tem que sair daqui pra fora, não de fora pra dentro. Tem que começar a vibrar de dentro pra fora. Nós vamos mostrar pra todo mundo que nós queremos mais resultados. E é cada detalhezinho, cada bola, cada dividida. Isso faz de boa, gente. Aqui dentro quem manda é nós. Isso que mostra pros caras. Vai ser difícil ganhar esses caras hoje. E é cada detalhe, cada bola, cada ação que a gente tem, não abaixar a cabeça pra nada. Hoje é do primeiro ao último minuto que os coros três pontos. A maioria dos times que eu trabalho, desde que eu comecei, isso é o que eu levo pra minha vida. O time tem que ter alma. Claro que tem que ter alma. É isso que ele tá falando. Alma não se entregar. É cobrança lá dentro. É cada dividida, cada duel tem que ganhar. O time que tem alma, chega. O time que não tem alma, não chega. Hoje tem que ter alma. Hoje é o dia de ter alma. É um olhar pro outro e querer embolir os caras. Senão não vai. Se achar, não vai. Primeira bola já mostra o que vocês querem. A primeira bola já mostra. Então tem que ter um time de alma. Não deixa escapar. Pra depois estar lamentando aqui. Na nossa volta quando acabar o jogo. Ah, podia dar um pouquinho mais. Dá o máximo. O que você puder hoje. Tem um monte de gente boa pro lado de fora. Dá 100%. Se precisar trocar o intervalo, não tem problema nenhum. Porque aqui é grupo. E é assim que funciona. Mas tem que ter alma. Tem que ter alma. Todo mundo aqui sabe que nós estamos preparados. Agora nós estamos mentalizando desde o final do jogo lá do Santo André. Não adianta nada mentalizar aí 3, 4 dias. E chegar aqui hoje e a gente não colocar em prática. Ficar só no discurso. Nós sabemos que precisamos botar a bunda no chão. Ralar pra cara. E acreditar. Acreditar na nossa qualidade. E na nossa competência. Porque nós vamos voltar pra cá vitoriosos. Rapaziada. Faz acontecer. Vambora! 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 A última bola tem que sair no ponta fora. Vambora! 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 Rapaziada. Esse negócio que eu vou ouvir em vez é mentira não. Quem nem tem que fazer mais. Quem tem que pegar 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 mais. Só vamos pôr nós. Vambora! Vambora! Traga os pés de volta. Não pode segurar no mal. Vamos jogar dentro. Hoje não tem. É isso. É isso. Tem que pegar mais. O borde não interessa se eu desempenho por baixo. Não tem que pegar mais. Eu quero prestar com vocês também. Bora! 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 1, 2, 3, 4, 4, 5! Vambora! Bora! Bora! 1, 2, 3, 5! ρχ Då, 1, 2. O que é isso? 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 O que é isso?